O oitavo sábado na praça promovido pela Faculdade de Educação Física da Unifenas acontece no próximo final de semana no centro da cidade com cinco horas de muitas atividades. A Universidade José do Rosário Velando por meio da Faculdade de Educação Física está com tudo preparado para a realização do oitavo sábado na praça que acontece no dia 7 de maio. A coordenação é dos alunos do curso. Já está tudo preparado, os períodos já estão envolvidos na preparação do evento, nós vamos exercer várias atividades para levar saúde, bem-estar e alegria, principalmente alegria para crianças, adultos, jovens e idosos também. É um evento que já é tradicional aqui em Alfenas e é um evento que a Educação Física faz com muito carinho para toda a população da cidade. Qual é o objetivo para vocês que estão aí formando a realização deste evento? O objetivo maior é para os alunos poderem se mostrar como profissionais, é o primeiro contato com o público que muitos alunos têm. Então é um evento que a gente usa para mostrar a função da educação física na vida das pessoas e o nosso maior objetivo é mostrar a saúde, mostrar a qualidade de vida, que as pessoas podem viver bem sendo saudáveis. E toda a programação do oitavo sábado na praça será realizada no próximo sábado, dia 7 de maio, aqui no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas, numa promoção da Unifenas e do curso de Educação Física. É tudo preparado, um dia que antecede o dia das mães, dia 7 do 5, acontecerá o sábado na praça, o famoso sábado na praça. Interessante notar que o ano passado fomos contemplados pelo prêmio Gota da EPTV Sul de Minas. E durante essas cinco horas do evento ninguém fica parado? Não, ninguém fica parado, estamos todos, estamos nós, estamos vocês, todos em atividade, praticando uma atividade na concha acústica, uma atividade na mão inglesa, estamos todos em movimento. Estamos convidando toda a população de Alfenas, região também, o evento é aberto para todas as idades, crianças, adultos, terceira idade, tem atração para todo mundo. Brincadeiras, brinquedos para as crianças, avaliação física para os adultos, idosos, esse ano tem a ginástica laboral, muito bacana. É um evento aberto para toda a população, sejam todos bem-vindos, a gente vai estar aqui esperando todo mundo com muito carinho, com muita responsabilidade também, para estar passando informação e interagindo com vocês.